Olá, meus queridos! Hoje é dia 21 de dezembro e é mais um dia que nós estamos juntos, quase finalizando, a nossa querida novena dos nove meses com Maria, né? E aí vai chegando no finalzinho, o coração se apega, né? Já dá saudade, vai fazer falta, mas já estamos caminhando também com São José. Venha participar conosco dos três meses com São José, está postado aqui no nosso canal. Iniciemos o dia 21 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Peçamos juntos a presença do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém! Eis o que o Senhor proclama até os confins da terra. Dizei a Sião, Eis, aí vem teu Salvador. Eis com ele o preço de sua vitória. Isaías 62, 11 José, ao se levantar, perguntou se eu estava bem. Eu afirmei que sim. Então ele disse que pretendia ir ao templo rezar para agradecer a viagem até agora. Assim que retornou, visivelmente feliz, ele me falou a leitura de Miquéias que ouvira no templo. Mas tu, Belém Éfrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Por isso, Deus os deixará até o tempo em que der à luz aquela que há de dar à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para junto dos filhos de Israel. Ele se levantará para os apacentar com o poder do Senhor, com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os seus viverão em segurança, porque ele será exaltado até os confins da terra, e assim será a paz. Com os olhos cheios de lágrimas, José complementou, Jesus provavelmente nascerá em Belém. Reflexão Nossa casa deve ser Belém. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria, e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu Filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.